Primeiro round! Primeiro round! A Terebita! Mega-agente brutal! Bora! Cuidado! Desapareça! Vem aqui! Vem aqui! Vem comigo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O que foi decidido? Segundo round! Lutem! Vem aqui! Vem aqui! A Terebita! Mega-agente brutal! Vem aqui! 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 Farioso foi decidido! Último round! Lutem! Fui colegas! Não pode escapar! Fui colegas! Não pode escapar! Vem cá! Venha! 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 Fui colegas! Fui colegas! Fui colegas! Eu vou ficar muito, mas muito forte!